Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Esse cara inventou uma parada, não ainda, você tem que produzir assim, né? Ainda fica, não, ainda, você tem que produzir sem brincadeira. Era uma vez, era uma vez, três bandidjocas. Quatro bandidjocas porque juntou mais um ali, ó. Como é que corta de giro, viado? É, WS. O meu não corta, não. Depende da moto, a 200 não corta, só Hornet e XJ. Serão? Eita, caraca, o cara bateu. Cadê, cadê? Eita, mano, vai dar direito a torar essa música aí, doido. Arrastando a rabeta, arrastando a rabeta, arrastando a rabeta. Eita, caralho. Agora eu morri. Quem é que tá aqui comigo aqui? Eu. Eu, segue aqui, ó. Eita, mano, a galera tá no bonde aqui, mano. A galera tá... Eu quero ver o bonde assim, arrastando a rabeta, mano, ó. De R1200. Eita, um caiu ali. Vem até de novo, vem só... Eita! Ah, picô. Aí, ó, ó, meu carinha, cê viu? Bonézão da Ocle e partiu feroz, mano. Partiu feroz, ó. Quem são esses caras, mano? Tá seguindo nós? Eu, um deles sou eu, o MacGerry, MacLobby. Caralho, mano. Chega aí, Jerry. Chega aí, chega aí, mano. Ó, tô aqui, ó, me cortando de giro no túnel aqui, mano, ó. Eita, mano. Essa R1200 tá chave, hein, doido? Essa R1200 tá chave. Ah, eu passei o túnel e vim pra aqui pra penga, mano. Mano, na moral, como é que faz? Como é que faz, velho? Tem como eu criar outra moto? Tem como eu criar outra moto? Tem, tem. Na moral, vou criar outra moto aqui, mano, porque eu quero cortar de giro. Uma raneteira, né? É uma raneteira ou é um mil? A 100 mil também dá. Então, vou colocar aqui, mano, ó. Crate. Será que criou já? Cadê? Vambora. Agora sim, mano. Vambora dizer mil, ó. Coloca a música não, Tete. Eita. Cadê? Tem como colocar em primeira pessoa? Tem não, velho. Tem sim, doido. Aí, ó. Como que é, Tete? É V. Mas não tem... É FF. Que? T barra FF. Sério? T? É. FF? Tem que escrever, mano, o bagulho aí. Parai, mas fica ruim demais, doido. Nossa, mas tá da hora, doido. Vamos partir, vamos partir. Tô com 2 mil conto aqui no bolso, viado. Tô com... É bem, se não é 2 mil negativo. Não, é 2 mil conto mesmo, doido. Eita, mano, os caboc... Eita, tá dirigindo sozinho? Pra tirar isso aqui, é T barra, FPS de novo? Ô, doidão, sai de pé de mim com essa música aí, doidão. Na moral, mano. Tô metendo o pé aqui, viado. Porque esse cara tá querendo tomar direitos autorais aqui com nós aqui, mano. E ele tá vindo com a... Sai, miséria. O cara tá vindo de música atrás de mim. Eita, mano, é polícia ali? Que isso aí? Qual foi, doidão? Ó, aqui o bonde aqui, ó. O bonde pesado aqui, ó. Nossa! Cai, os caras tão armados, viado. Mete o pé, viado. Você tá odiando. Eu deixei aquela bola que tinha descido. Cadê, Gê? Você, mano. O túnel. Vem pro túnel aqui, mano. Pra gente... Ai, ai, todo mundo cheio em mim. Cadê o Ted Snow? Ele caiu na moto. O Ted aqui, ó. O Ted Snow caiu lá pro livro. Eita, caramba. É você aqui, Gê? Muita, 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 viado. Muita, viado. Muita, viado. Muita. Vou meter o pé, viado. Muita aí, Melana Favela. Vambora, viado. Bora, TJ. Olha os cana aí, ó. Os cana, doido. Aqui, ó. Arrasta o rabeta, doido. Olha os cana aqui, ó. Olha os cana aqui, ó. Arrastando a rabeta. Só vamos, meu parceiro. Caralho, isso aqui é nostalgia, viado. Esse gráfico aqui é nostalgia. Tem como melhorar, tá, TJ? Tem como melhorar mais? Tem. Caralho, GG, mano. Isso aqui, ó. Imagina fazer um GTA V Vida de Jovem aqui, mano. Vida de Jovem Favelado. Caralho, lembro muito desse túnel aqui, mano. Cadê? O cara tá puxando no grau. Vou puxar também, viado. Isso aí. Não. Não, o cara aqui atrás aqui. Tem uma favela aqui pra esquerda. Ó, ó. Aqui atrás de cima. TJ, sai subindo em cima dos morrerais. Eita, capotei, viado. Qual foi? O seu nódito tá aqui, tá? Minha mochilinha aqui, ó. Tô com um radinho na cintura aqui, mano. Sabe como é que é meu nome? A de vinha. Espera, 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 espera. Cadê você, mano? Peraí, peraí, peraí. Qual foi, doidão? Tá tirando? Ô, Gê. Como é que é o seu nome? Como é que é o seu nome? O nome do seu personagem, velho? Macaco Prego. Macaco Prego? E o meu aqui, mano? O seu? Fala aí. Ó, cortando de giro, ó. Corta de giro na lata, viado. Corta de giro na lata, viado. Oi. F10. F10? Peguei. Tá doido, sério? Aham. Tá pra tirar também aqui, ó. Tá doido? Tá pra tirar. Cadê? Tira uma nossa aqui. Tem arma não, viado? Eu quero dar um pipoco, mano. Calma aí. Mas aí tem que entrar no outro modo, né? Eu tirei a... Dá pra mudar... Dá pra mudar o clima, tá ligado? Dá mesmo. Tô ligado. Como é que muda aqui? É... X muda clima. Eu quero de dia. Não quero... Aí é... V e B. Tô aqui, não. Não pega. Ó a cara do Ted. Ó a cara do Ted. Como é que tira o nome de cima? Não tem como não, né? Ó a cara do Ted, mano. Ó a cara do Ted. Ó lá lá. Aí o I você esconde. Aí você aperta F12. Pra tirar. Ui, ui, ui. É. Nossa, mano. Nossa, que chave. Cadê? Partiu, viado. Partiu feroz. Tirei uma Thumbnail aqui, doido. Tirei uma Thumbnail. Bandidoca, mano. Mas vamos aqui, vamos aqui. Vamos tirar uma aqui, vamos tirar uma aqui. Aqui tá da hora, mano. Aqui o clima tá da hora. Vamos virar pra cá assim, ó. Cadê? É tudo inscrito na TJs aí. Sério? São inscritos aí? Vamos lá, vamos lá. É F10, né, viado? Olha só, viado. A cara do Ted Snow. A cara do Ted Snow é o melhor, viado. Não é isso aí. Caramba, mano. Mas esses caras tão gastando com esse som aqui, mano. Vindo atrás de nós aqui. Eita! Me matou. Não é possível. É que nós tá no passivo, tira. Vai, vai, vai. Ah, bota o C, velho. Ué, Ted Snow. Cadê você, Jerry? Eita, olha os motoqueiros passando ali. Deve ser eles, viado. É nóis mesmo. Nós tá aqui no bom montão aqui. Aonde, velho? Vai ser uma parte motoqueira aqui. Tá aí, o Sr. Zilson. Caramba, mano. Os caras tão cortando de giro na alta aqui, mano. Nós tão atrás de vocês, então, mano. Eita, porra! Ainda bem que nós... Caralho, sai daqui, mano. A música. Sai, sai, sai. Sai arrastando rabeta. Sai arrastando rabeta. É eu que coloquei música, viado. Como que tira? Ah, tá. Caralho, mano. Dando rolê na cidade aqui, ó. Primeiro dia na cidade. Bolado. Eu e Ted Snow do Grau ali, ó. Ted Snow. Favelations. E GR. Como é que... Ah, nós tão vindo direto só, mano. Aí, vamos fazer uma carreata aqui, ó. Vamos fazer uma carreata aqui com os inscritos aqui, mano, ó. Ó. Olha, Just Bibi. Coloca o Just Bibi, viado. Just Bibi do Grau. Aí, Just Bibi. Coloca o Just Bibi do Grau, viado. Caraca, eu vim. Tira o tatame aqui. Cheguei, cheguei, rapaziada. Cheguei, rapaziada. Caralho, mano. Os caras tão querendo colocar o bagulho mesmo, hein, viado. De música aí, viado. Dá pra você mudar esse bagulho, sabe, né? Sei não. Aqui, ó. Eu e Just Bibi do Grau, viado. Caraca, viado. Bora fazer um bailão? Bora fazer um bailão? Alança aí da moto e da barra baila. Tem como? Tem como? Não, mas vamos fazer aqui, viado. Calma aí, ó. Eita, mano. Tem alguém em cima da ponte ali, escutando música que não para, né? Ai, partiu, viado. Oi? Não, não. Tá de boa. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Arrastando o joelhinho. Você viu, né? Olha o Francisco Francisco. Ó, ó. Puxei, ó. Puxei na curva, mano. Ó. Bora, vambora, vambora. Bora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Barra favela? Demorou. Barra favela. Partiu favela, então, mano. Vai, vai, ó. Olha o favelão aí, viado. Não tem arma não, não é, né, velho? Não. Dá para nós saltar. Você tem que reconectar para pegar. Chega aí, Jashubi. Cara, eu vou subir aqui. Ó, o tênisinho da Okra, viado. Ó, que tiração. Tem um extended também, tá? Vamos subir aqui, ó. Vamos subir aqui. DL aqui, mano. Como é que vai ver o meu peito? Correria, 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 mano. Correria braba aqui, velho. O Bally Funk é aqui em cima, aqui, ó, TJ. Vamos lá, vamos lá no Bally Funk lá para ver de qual é, mano. Tem gente lá, tá? Aonde? Aqui no Bally Funk. Aonde? Olha o traitinho. Caralho, que gente é dentro aí, velho, ó. Ah, o Vinicius está aparecendo na Thumb aí, mano. Ó, sinistro o Viniciusão, velho, ó. Dá para o Fortnite aí, TJ. Não, velho, ó. Tirando o Thumb Nair aqui, caralho. Vinicius, vira para cá, mano. Tem mais animação, tá? Partiu, mano. Deixou até a finalidade. Hã? Ó a galera aqui no Bally Funk aqui. Cadê o Bally Funk? Não tem ninguém não, viado. Caralho, o Bally Funk aí, viado. É aqui que rola o Bally Funk? Caralho, os caras de som aí. Olha aqui, olha aqui. Tem uma galera aqui, ó. Ai, estou contando de gira ali, mano. Estou contando de gira ali, velho. Vamos lá, irmã, do TJ. Mas a gente é imposto passivo, velho. Olha os caras sentando bem pouco, viado, ó. Descendo um aço, descendo um aço. Ué, menó, está descendo um aço aí, hein, viado. Está subindo, ó. Ó, ó. Nós correm no meio da favela mesmo porque nós é o brabo, viado. Nós correm no meio da favela porque nós é o brabo. Ó, 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 ó. Tô, toma, tô, toma, tô, toma. Aí, ó, aí, ó. Aí, mano. Aí sim, mano. Aí sim. Deixa eu meter o pé, viado. Deixa eu meter o pé porque esse bagulho tá meio doido, mano. Na moral, quase que eu tomei tiro de bala perdida, viado. Pode fazer um rapaz aqui. Oi? Pode fazer um rapaz aqui. Demorou. Só vamos, mano. Na moral, agora, pera aí, rapidão, Ted. Que eu vou até finalizar aqui, ó. Rapaziada, você gosta, mano, de MTA? Eu trouxe aqui só pra saber mesmo, tá ligado? Se você gosta, já coloca nos comentários e deixa o likezão. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri